Olá! Não está filmando? Não! Olha só, do nada me acordaram, meu pai falou pra descer pra ir buscar algumas coisas aí E adivinhem só, há um bom tempo atrás, também nem um tempo atrás Foi tipo mais ou menos há umas semanas eu fiz um vídeo a dar dinheiro pra minha mãe E ela falou sobre máquina de lavar, falou sobre geleira, falou sobre muita coisa Vamos tentar comprar máquina de lavar roupa Queres comprar que? Máquina Máquina? De lavar roupa Vamos conseguir um dia Máquina de lavar roupa Nós que não temos nada, precisamos trabalhar assim, devagar Não, a máquina de lavar roupa, a gente pega roupa, toca essa taxa com nada Tá aí, você também tem uma máquina pra lavar roupa? No 1º de dezembro vamos conseguir comprar uma Agora eu quero saber quais são as coisas que você quer comprar Uma máquina de lavar, uma máquina de postura, terreno pra ti de 150 mil, fui ver lá em cima Eu já te disse Fui ver lá em cima Não, primeiro, não sou eu Primeiro é quem? Sempre é o que eu faço Sou eu mesmo Então Me adivinhem só Hoje chegou, máquina de lavar e geleira Ela ainda não sabe, vai ser uma surpresa pra ela Por isso vamos subir com tudo e vamos gravar a reação É isso aí Olha só Por aquilo que me parece Meu pai trouxe agora essa máquina de lavar Trouxe agora também essa geleira que tá aqui E a questão é pegar a reação na noite Não sei que ela vai ter outra reação Mesmo sabendo que tem isso aqui Meu objetivo era eu comprar Mas graças a Deus meu pai já fez esse trabalho por mim Por isso vamos subir com ele Falei com ele? Por isso vamos subir com essa arca E com essa máquina de lavar que tá aqui E é isso aí Sonhos estão a ser realizados Como eu disse no vídeo passado Bocado a bocado vamos conseguir fazer as coisas E esse é o objetivo realmente Começar a crescer bocado a bocado E não ultrapassar outros degraus Que não são pra nós E é isso aí Vamos subir com ele E aí filma a reação Pessoal um dos maiores problemas de viver no prédio O problema de viver no quarto andar A seleção de levar as coisas Vocês ficam muito cansados Pelo menos a noite já tem um boga Eu não consigo Janto passado O que? Entendo O que? Deseam de medir! O que é isso? É isso? Vai lá para a minha mania Eu tô linda Se eu não me olhando Se eu me olhando Quando é isso? O que é isso? Quando eu tocando eu falei o que eu falei o que eu falei o que eu falei o que é conhecendo a minha mãe e a toa a coisa que você tanto pediu a coisa que você tanto pediu a coisa que você tanto pediu tá aqui olha que eu falei o que é do bocado não consegui comprar as coisas você me acreditaste não sei se acreditar também já veio o que máquina de lavar viveu com bônus que é isso que você também tá eu não queria arca e cerca gilera eu falei gilera só quero te perguntar uma coisa o que que você tá sentindo a sentir cocô vou sentir mais quenta normalmente quem fica emocionada chora você não chora não pode chorar simulação choro prato mas tem que escolher o sítio onde você tem que chorar tá bom tá feliz tá feliz isso é o mais importante quando nós abrir tudo isso ainda tá fechado você está vendo nós abrir vamos vou filmar realmente a reação dela a ver como é que é a máquina e é isso até depois olha só agora estamos abrir music sair daí com a comida você já 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 tinhas abrido o vídeo passado que eu fiz para minha mãe ela tanto ela ela falou tanto dessa máquina e agora eu quero saber o que você tá achando essa nova me sinto feliz não desejar não ela quer uma máquina de costura quem sabe eu vou conseguir ou não porque eu também não sou rico mas é isso ela tá aqui já abriu meu pai graças a Deus facilitou nosso trabalho e eu quero muito agradecer em vídeo é algo que eu realmente queria até o final do ano dá isso para minha mãe e agora só de ver que o papel já facilitou o trabalho é muito gratificante e ver o sorriso dessa linda moça que tá aqui é o que o mais importa este ano 2020 sem dúvida foi um ano triste para muita gente mas também foi um ano muito bom para o meu canal que agora eu posso comprar coisas que eu não ia comprar faltou uma coisa você não tirou carta de condição ela tirou carta de condição para andar pé eu não falei que vou comprar carro eu não falei que vou comprar carro mas é uma das metas porque eu também não tenho carro ela tirou carta de condição para andar pé não sei porquê mas é isso minha mãe tá feliz vai deixar de lavar na mão fácil de contrato para isso para começar a andar à toa tá sabendo é só para vocês verem onde minha mãe lavava a roupa e ficava muito estressada nós até nós nem minha mãe não era aqui era aqui e sem dúvida nós não vamos deixar de lavar isso porque começamos aqui e vamos terminar aqui aqui tá aqui acho que tá desde que eu nasci já faz muito tempo que o tanque tá aqui minha mãe é um tipo demais gosta muito de se apegar nas coisas por isso está sempre aqui e é isso casa de pobre como eu já disse tem sempre roupas assim no varal tô te olhar tá feio é a tua cabelo tá desorganizado olha quando o outro chama para gravar você se organiza mente perfume depois vem aqui mas agora olha vamos abrir o a arca para vamos abrir a arca é isso não sei se eu quero a felicidade da pessoa tá tipo tá tipo tem que 10 anos tirando esses que aqui vai falar vem falar vem falar vem ah vamos a quando a quanto tempo sem gelera quatro anos quá tu ano já tá vendo amor de teu filho para essa noite a dar o com a gravar passa a noite eu quero falar para no interno com a gravar tá bom agora podes abrir a tua arca gilera né é é é é é é um Não tá habituada, meu Deus, não tá habituada. Não tem chave? Não tem chave, né? Não tem chave, né? É isso, pessoal. Acho que já deu. Já deu pra ver que ela ficou muito feliz. E vai ter pessoas que vão falar, Ah, tá aproveitando a visualização, tá aproveitando a mãe dela pra ter visualização. Eu não tô aproveitando. É pra mostrar realmente as conquistas que nós estamos até. E quero agradecer realmente ao meu pai que comprou essa gilhera pra nós. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Esse ano foi um dos anos mais felizes da minha vida. Eu quando falo que a pessoa tá tipo a criança, olha só. É felicidade na cara da pessoa. É felicidade na cara da pessoa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, escrevam aqui no canal. Compartilhem. É isso aí. E vai terminar o vídeo. Termina o vídeo. Termina o vídeo? Porra. Deixa eu ver pra cá. Quero mandar um abraço pra Portugal. Quero mandar um abraço pra Moçambique. Quero mandar um abraço pra Angola. E Portugal. Quero mandar um abraço pra Angola. E é isso aí. Quero mandar um abraço pra Portugal. Pra Angola. Pra Moçambique. Pra Brasil. Pra Santo Meio Príncipe. Até amanhã. E falou. Tchau. Olha só. Mais uma vez. Terminando o vídeo aqui. Descamizado. A mostrar o meu. Vocês sabem. Ei meu Deus. Nem vou baixar muito. Porque eu sou sexy. Vou terminar o vídeo. Eu sei que aí. Falei que acabou. E tchau. E não sei o que. Mas o vídeo tem que ter 10 minutos. Pra me ficar rico. Então vou terminar o vídeo aqui. Muito obrigado. Desculpem se tô assim. Meu cansado. Descamizado. E tudo mais. É que tava se masturba. Isso até pra falar aqui. Desculpa. Então é exatamente a mesma hora que eu terminei de editar o vídeo passado que eu fiz com a minha mãe. Agora são 6 horas. 6 horas e 21. Muito obrigado mesmo a vocês todos que estão assistindo os últimos vídeos. Muito obrigado a você que é novo. Chegas aqui e envias uma mensagem de motivação. Revei conversar mais um pouco aqui com vocês no final do vídeo. Ah. Queria agradecer. Muito, mas muito obrigado outra vez a vocês que me assistem. A vocês que me acompanham bastante tempo mesmo. Muito obrigado. Último vídeo que eu fiz com a minha mãe. Dando dinheiro pra ela. Vocês receberam de uma forma muito, mas muito boa. O vídeo tá indo muito bem. E mais de mil comentários. É impossível responder todos. Mas eu tô a responder algumas pessoas lá. Muito obrigado pela mensagem que vocês enviaram naquele último vídeo que eu fiz com a minha mãe. A minha mãe ficou muito feliz. Se você também tem um sonho que nem eu. Ainda não consegui realizar todos os sonhos que eu tenho. Mas tô a conseguir fazer a minha mãe feliz. Que é isso aí que vocês estão vendo os vídeos. Dando algumas coisas pra ela. E essa é a meta realmente. Fazer ela feliz. E dar algumas coisas pra ela. Que ela realmente merece. Se você tiver o mesmo objetivo que eu. Meu, nunca desista. Vai em frente. Persista. Que o caminho é em frente. Tô cansado. Tô tipo droguei. Tô tipo droguei. Meu Deus. Se você tiver o mesmo propósito que eu. Se tu tá assistindo a esse vídeo. E fala. Putz, um dia também quero ajudar. Um dia você vai conseguir. É se eu nunca desisti. Então é isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Deixa um like. Se inscreva aqui no canal. Ativa a notificação. Tô muito feliz. E é isso. Quero mandar um abraço pro Brasil. Quero mandar um abraço pra Angola. Pra Portugal. Pra Moçambique. Pra Santo Meio Príncipe. Até amanhã. E falou. Tchau.